Olá, queridos irmãos e irmãs! Você consegue compreender aquele versículo onde Jesus disse Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos? O que será que Jesus está trazendo de ensino nesse verso? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandides.com e hoje eu vou te ajudar a entender esse texto e o contexto onde ele aparece. E eu tenho certeza que será a bênção para a sua vida. Vamos lá então para a minha louça de explicações? Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte Estou estudando a história do encontro de Jesus com o jovem rico e lá aparece a frase de que os últimos serão os primeiros Mas eu não consigo entender muito bem em que sentido Jesus diz isso Qual seria a intenção de Jesus nessa fala? Pode me ajudar a entender? Muito obrigado, querido irmão, essa dúvida é muito interessante e muita gente não tenha sequer a ideia do que significa essa frase dita por Jesus E você que me assiste agora também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo E nós começamos a resposta trazendo aqui uma certa curiosidade Você sabia que essa frase, os últimos serão os primeiros, aparece em pelo menos quatro versículos da Bíblia? Pois é, eu vou mostrar para você aqui Em primeiro lugar, ela aparece no final da descrição desse encontro de Jesus com o jovem rico E quando Jesus dá orientações aos seus discípulos sobre riquezas Aqui em Mateus 19, 30 Nós vamos estudar mais daqui a pouquinho esse versículo Ela aparece também na parábola dos trabalhadores na vinha Em Mateus 20, verso 16 Novamente, em terceiro lugar, em Marcos 10, 31 Na mesma descrição de Jesus, desse encontro de Jesus com o jovem rico Aparece lá em Marcos 10, perdão É, Marcos 10, 31 Em último lugar, em Lucas 13, 30 Quando Jesus fala a respeito da porta estreita Então nós temos uma expressão aqui que Jesus gostava bastante de utilizar E nós vamos analisar um dos textos Que é esse texto do encontro com o jovem rico Onde Jesus diz o seguinte Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros Fique comigo até o final porque eu vou explicar em detalhes O que significa isso biblicamente, ok? Sem achismos Então nós vamos começar trabalhando aqui O contexto desse texto para que a gente possa compreendê-lo, ok? E é nesse momento então que você se inscreve no canal Inscreva-se agora Nós vamos chegar a mil vídeos aqui gravados Mais de mil respostas bíblicas Esse é o nosso alvo e você não pode ficar fora disso Todos os dias, de segunda a sexta, às 15 horas Tem estudo novo aqui no nosso canal Vamos então entender o contexto O jovem rico, que é um personagem muito famoso dentro da Bíblia Ele tinha um bom desejo Que era o desejo de ser salvo De viver a vida eterna Mas no diálogo com Jesus Viu-se claramente que ele achava Que conseguiria a vida eterna Unicamente através das suas boas obras Você vai lembrar comigo que Jesus pergunta a ele A respeito dos mandamentos Ele diz Eu tenho observado todos os mandamentos Porém, queridos irmãos Jesus logo desmascara o coração do jovem rico Mostrando que ele amava Mais o dinheiro do que a missão que Jesus lhe oferecia de segui-lo Observe que Jesus mostra para esse jovem Que logo no primeiro mandamento de não ter outros deuses Esse jovem já cai Mateus 19, 22 diz o seguinte Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra Retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades E que palavra foi essa? Lembre comigo o que Jesus disse a ele Vende o que tens, dá aos pobres e vem e me siga E ele, obviamente aqui, diz o texto Não quis, retirou-se triste E aí, na sequência dessa fala de Jesus Ele continua o seu ensino agora Focando os seus discípulos Os apóstolos que andavam com ele A respeito do perigo De colocar o coração nas riquezas Pedro, então, faz um contraste Com a atitude deles, dos discípulos De ter deixado tudo Para servir o Senhor Jesus Cristo Observe o que o apóstolo Pedro diz Então lhe falou, Pedro Eis que nós tudo deixamos e te seguimos Que será, pois, de nós? Queridos irmãos, em outras palavras Pedro questiona qual seria a recompensa deles Jesus, então, passa a ensinar algo Extremamente maravilhoso e motivador a eles Mas preste atenção que Pedro está trabalhando um contraste O jovem rico não quis deixar nada Para seguir a Jesus Os discípulos deixaram tudo para seguir a Jesus E Jesus, então, responde a ele o seguinte Mateus 19, 29 Todo aquele que tiver deixado casas Ou irmãos, ou irmãs Ou pai, ou mãe, ou mulher Ou filhos, ou campos Por causa do meu nome Receberá muitas vezes mais E herdará a vida eterna Mas, queridos irmãos, é aqui Que Jesus arremata o seu ensino Deixando claro uma forte e poderosa lição Que nós já lemos Mas vamos ler de novo Porém, muitos primeiros serão últimos E os últimos primeiros E é aqui, então, que eu passo agora A explicar dentro desse contexto Esse significado para você Quem são esses primeiros e esses últimos? Veja comigo agora na sequência Queridos, segundo Cristo ensina Muitas pessoas serão surpreendidas Pois, achando que por terem servido a Jesus Primeiro E aqui nós estamos falando de um tempo cronológico Pessoas que vieram antes Que fizeram um compromisso com Cristo Antes de outras Que criam em seus corações Ou melhor Que acabam nutrindo em seus corações Um sentimento de superioridade Esse tipo de pessoa acha Que são os primeiros da fila Ou os preferidos de Deus Entenda muito bem, então, comigo agora o seguinte Essas pessoas creram em Jesus Estão seguindo a Jesus Mas Jesus faz um alerta Não achem que vocês Sendo os primeiros Sendo aqueles que estão no caminho Não achem que vocês podem ter um sentimento Um pensamento de superioridade Dentro do coração de vocês Então, queridos irmãos Quando nós falamos aqui primeiros Nós estamos falando daqueles que creram antes Que estão firmes com Deus Mas, observe bem Que acabam tendo certo orgulho negativo A respeito disso Então, quando Jesus diz Os primeiros serão os últimos Jesus está pensando nesse tipo de pessoa Pessoa que já assumiu um compromisso com Deus Mas está deixando que um orgulho religioso Que um orgulho a respeito da sua situação Tome conta do seu coração Então, queridos Esses muitos primeiros que Jesus cita Acham que estão nos primeiros lugares Eles, então, Jesus ensina Serão ultrapassados Por aqueles que desenvolvem um coração Mais excelente diante de Deus Sabendo que qualquer coisa que receberem É a graça de Deus sendo derramada E não os seus méritos próprios Ok? Mas eu vou mostrar pra você um exemplo Dentro da palavra de Deus Observe bem Lucas 18, 11 O fariseu, posto em pé Orava de si para si mesmo Desta forma Ó Deus, graças te dou Porque não sou como os demais homens Roubadores, injustos e adúlteros Nem ainda como este publicano Aqui no contexto Nós sabemos que Jesus conta a história De um fariseu e um publicano O publicano orava pedindo a graça e a bênção O perdão de Deus Mas este fariseu orava com orgulho Colocando nas suas obras Colocando naquilo que ele fazia Toda a força Todo o poder Toda a graça E ele, então, diz o texto Ora de si para si mesmo Então, esse tipo de exemplo Mostra bem aquele que acha que é primeiro Mas que vai ser último E olhe mais Ainda se ser salvo? Ótimo Agora, um homem como este fariseu aqui Ele pode nem mesmo ser salvo De fato, no seu coração Agora, vamos ver aqui quem seriam os últimos Os últimos, então, são aqueles que creram depois Pessoas que reconhecem, no entanto, a sua pequenez Que não merecem nada Mas que são alvos da graça de Deus Eram pessoas que eram rejeitadas, por exemplo, pelos religiosos E o Senhor Jesus, quando diz isso aos seus apóstolos Está provocando no coração deles Ensinando ao coração deles Que não deveriam ter um sentimento de superioridade Diante daqueles que viriam a crer Achando-se maiores do que os outros E olha que exemplo interessante de alguém Que agiu com um coração humilde na presença de Deus Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 8 e 9 Diz o seguinte E afinal, depois de todos, foi visto também por mim Paulo está falando de Cristo que foi visto por centenas de pessoas E Paulo se coloca, então Por último, foi visto por mim Como por um nascido fora de tempo Porque eu sou o menor dos apóstolos Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo Pois persegui a igreja de Deus Queridos irmãos, não podemos negar que Paulo foi um dos grandes homens de Deus Mas em seu coração, ele nutria humildade diante do Senhor E o Senhor Jesus quer exatamente esse sentimento Ele não quer que seus apóstolos, seus servos Seus pastores, seus mestres Nutram em seus corações um sentimento de superioridade diante dos outros Para esses que deixam a superioridade, o orgulho Entrarem em seus corações, ele diz Olhem, fiquem atentos Porque os que se acham primeiros poderão ser os últimos E esse pensamento de Jesus, então, é confirmado a seguir Quando ele conta a parábola dos trabalhadores na vinha Onde mostra novamente, onde repete de novo esse conceito Aliás, eu tenho vídeo explicando essa parábola Vou deixar aqui na descrição desse vídeo Nessa parábola, lembre comigo Vários trabalhadores são chamados a trabalhar em uma vinha Pelo dono da vinha Alguns são chamados logo cedinho, quase de madrugada E é combinado com eles um denário como pagamento O denário é uma moeda que representava ali o dia Um dia de trabalho de um trabalhador comum No decorrer do dia, o dono da vinha acha mais trabalhadores E manda-os ao trabalho Acha ali por volta do meio-dia e depois outros mais à tarde E não combina nada com eles O dono da vinha, então, ordena no final do dia Para os seus empregados o seguinte Mateus 20, verso 8 Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário Começando pelos últimos e indo até os primeiros Olha que interessante Todos receberam o mesmo salário Mas os trabalhadores que começaram mais cedo Acharam a atitude do dono da vinha injusta Pois, segundo pensavam, se começaram mais cedo Deviam ter recebido mais Eram mais, então, merecedores E aí, na parábola, eles são repreendidos pelo dono da vinha Que mostra a eles que eles receberam exatamente o que fora combinado O dono da vinha pode chamar quem quer, quando quer E pagar o quanto quiser E é nesse contexto aqui que aparece novamente a frase Que os primeiros serão os últimos E os últimos serão os primeiros Novamente, o senhor Jesus ensinando aqui Que a graça de Deus está em foco Então, aqueles que creram primeiro Que começaram a trabalhar antes na obra Ou que se esforçaram muito mais Eles não devem nutrir um sentimento de orgulho Ou superioridade Porque a graça de Deus Ela alcança a todos Então, pra gente fechar A graça de Deus E o esforço humano em contraste Estão em foco aqui nesse ensino Fique comigo até o final Que agora nós temos um último ensino Forte pra você, para o seu coração Mas antes, gosto sempre de relembrar O nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa Está com vagas abertas Aqui no primeiro comentário tem mais informações Querido, Jesus finaliza seu ensino Mostrando que a graça de Deus É superior ao esforço humano Que muitos empregam Por achar que terão mais recompensas de Deus Ou seja, se eu fizer mais Se eu lutar mais Se eu me esforçar mais Então eu vou estar num lugar melhorzinho lá no céu Mas o Senhor rejeita esse tipo de pensamento No final, no juízo Muitos se surpreenderão Quando descobrirem Que não são os primeiros Ou sejam os melhores entre todos Mesmo achando que são E se surpreenderão ainda mais Ao ver muitos que julgavam Que seriam os últimos Estarem em sua frente Ou mesmo estarem lá juntos também Salvos na presença do Senhor O fato é que nosso coração Deve servir a Deus Não em busca de recompensas E de lugares de privilégios Mas com gratidão Por tudo que Ele fez Faz e nos dá diariamente Não devemos ter inveja de outros Ou julgá-los achando-os Menos do que nós E nem nós mais do que eles Poderemos nos surpreender ao verificar Que muitos últimos serão os primeiros E primeiros serão os últimos Queridos irmãos No reino de Deus Não cabe presunção E muito menos Sentimento de superioridade O único soberano é o Senhor E nós somos Unicamente seus servos O coração de servo É o que nos dá Diante de Deus A certeza de que estaremos com Ele Não importando a posição Em que estivermos Então no final das contas Jesus está ensinando o seguinte Falar em posição De ser melhor ou maior É pura bobagem O que vale mesmo É a graça do Senhor Em agir na vida De cada um de vocês Os apóstolos de Jesus Receberiam a sua recompensa E outros também receberão Tudo está nas mãos Do nosso Senhor Espero que tenha gostado Estou deixando aqui Mais alguns vídeos Para você assistir Aproveite e cresça No conhecimento do Senhor Inscreva-se no nosso canal E deixe o seu like Também comentário Caso você queira Tá bom? Fique comigo Até o próximo estudo Fique com Jesus Fique com Jesus